Quase nada Música The Boris Bora, pedido do Deadpool Hoje aconteceu Tudo que eu queria Fiz coisa pra caralho Mas no fundo eu não sabia Fui pro banheiro apertar um Pra começar a sede E depois um cigarrinho Só pra ficar de boré E na sequência eu fui pra rua Com meu skatinho Enquanto eu andava Eu atofava meu digizinho Chegando na casa do brother Já muito doidão Chegando na cozinha E senti um cheiro bom O moleque tava no quarto Vabando o travesseiro Eu disse acorda moleque Eu já tofei o meu primeiro Logo depois que ele acordou Vamos continuar a sede Minha mãe não tá em casa então Tá de boré Eu disse eu Só de boré Só de boré Depois vamos pro posto Mata um larigão Hot dog e um suquinho Isso aqui tá muito bom E agora não tem grana Pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta Pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina O pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom Vai rolar o papapá Eu te dou minha camiseta Mas compro cigarrinho E depois do rango desse Eu tô na fissura sim Vim lá e nessa nova dama Pra continuar a sede Cigarrinho depois do rango então Tá de boré Eu disse oi Tá de boré Tá de boré Depois a galera foi pro garagem de baú Mas no meio do caminho Os homens deram bacu O gambé não achou nada A parada tava no mato Como o gambé não sabia Ele ficou indignado Cadê essa parada O gambé me perguntou Eu disse não mexo com isso Ele não acreditou Comecei a disfarçar Mas o gambé não percebeu E no final das contas O pé de bota se fudeu E agora não tem grana O que é que vamos fazer Que tal entrar na roda E começar a se bater Saindo do garagem Completamente suado Eu tinha que admitir Que eu tava muito passado Mas aquela noite Valeu a pena, sangue bom Além de bater cabeça Eu tava muito doidão Então vamos pegar o atalho Que eu tenho que ir pra casa Eu só vou comprar uma brecha Pegue a minha parada Mas agora fui eu Eu esqueci onde moquei Fiquei pensando e procurando Até que fico eu encontrei Então pega essa parada E bota logo aí no saque O baú já vai passar Na bamo chega atrasado Moleque sai dessa nóia Que não passa mais baú Mas no meio do caminho A gente vai levar outro lugar Só tem mais uma baina Vamos continuar a teste Depois tá baina Outra mente Sai de barete Só tem mais uma baina Vamos continuar a teste Depois tá baina Outra mente Sai de barete Só tem mais uma baina Vamos continuar a teste Depois tá baina Outra mente Sai de barete Só tem mais uma baina Vamos continuar a teste Depois tá baina Outra mente Tá de barete Vale Regzão Tchau 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 Tchau